E aí, meus amores, tudo bem? Como é que estão? Hoje, cara, o vídeo é sobre um tema importantíssimo que vocês têm perguntado muito, mais ultimamente, na verdade, né? E se eu for com a minha família inteira? E se eu for com meus filhos? O que a Educar pode fazer por mim? Como ela vai me ajudar nesse caso? A gente já vem fazendo isso, cara, há muitos e muitos anos, e nós temos informações preciosas, mastigadinhas, separadinhas, pra dar pra vocês agora, então prestem atenção nesse vídeo se vocês querem vir com a família de vocês, seja na configuração que ela estiver, beleza? Bora! Como eu sempre digo, gurizada, o nosso lema é segurança e tranquilidade, e é óbvio que isso se estende à família inteira de vocês. Nesse ano, cara, foi um sucesso de alunos que vieram com familiares. Eu não tô falando só de filhos, tá? Tipo, ah, que eu tenho que ir com meus filhos porque eu não posso deixar meus filhos aqui. Não, cara, a gente já recebeu pais de alunos, filhos de alunos, configurações incríveis de família de alunos, até avós de alunos, cara. Só pra vocês terem uma ideia, a Educar já pode dizer que fez DNI pra alunos de 0 até 80 e tantos anos. Dá uma conferidinha lá no nosso Instagram que tu vai ver essas histórias maravilhosas. Os pacotes de assessoria, basicamente, são pra quem vai estudar alguma carreira universitária aqui ou algum curso aqui e cobrem, obviamente, tudo relacionado à parte de legalização, pra vocês morarem legalmente aqui e pra vocês estudarem aqui, né? Tudo que é necessário pra essas coisas. E isso desde o pacote mais básico até o mais top, beleza? Obviamente, os mais tops têm coisas mais confortáveis e coisas pra... mais garantias e proteções pra vocês, certo? Mas desde o básico tem isso. Vocês vão morar aqui legalmente, perfeitamente, tudo documentadinho, perfeito e estudar também. Mas muitas vezes quem vem com vocês, né? Sejam pais, avós ou filhos, não vão precisar tanto da parte acadêmica universitária que é o que consta nos pacotes, né? O que a gente faz nesse caso? Neste caso, basicamente, por exemplo, pode ser desde um DNI, né? Só um DNI, só um documento nacional de identificação argentino que todo mundo precisa pra viver legalmente aqui ou ainda qualquer outro dos trâmites que vocês veem ou que os familiares de vocês precisam pra viver aqui, certo? E tudo isso entra também como um bem bolado. A gente agrega ali, obviamente, num bem bolado do combo de vocês também. Mas e quem vem com filhos, Alexandre? Filhos têm uma coisa, né? Que eles precisam estudar, né? E nós, já há 14 anos nesse mercado de intercâmbio, já recebemos filhos de alunos de todas as configurações também, né? Então, a gente já tem escolas conveniadas, cara. Sim, a gente já tem ali convênios com escolas que a gente confia e que a gente sabe que são boas e que a gente sabe que vale a pena pra vocês porque, né? Como fala em espanhol, essa entonaçãozinha que a gente não vai deixar que vocês coloquem o bem mais precioso de vocês em qualquer lugar, não é mesmo? E sim, gurizada, podem ser escolas públicas, gratuitas e de qualidade ou ainda privadas. E neste caso, cara, a gente organiza todos os documentos necessários dos filhos de vocês do jeito que as escolas gostam. A gente organiza as entrevistas também porque muitas escolas pedem uma entrevista com vocês. Falamos com a escola, ajudamos vocês nos preenchimentos de formulários para as escolas públicas que têm uma burocracia um pouquinho maior. Aqui vale um parênteses, um ponto importante é que as entrevistas, cara, são de cunho pessoal e intransferível. Ou seja, que nós não podemos ajudá-los e nem estar presentes com vocês nas entrevistas. Os pais e os alunos exclusivamente com as pedagogas da escola. Isso acontece geralmente em escolas particulares, tá? E esse é um dos temas que eu quero tocar agora porque justamente por isso, cara, quem vem com familiares, quem vem com filhos principalmente, precisa vir com um pouquinho mais de antecedência. Mais antecedência do que a que eu peço ainda para quem vem para estudar nas universidades públicas aqui. E agora outras dicas que nós temos com base nas alterações que essa coisa que está acontecendo no mundo agora que eu não posso citar está causando, certo? Por agora, gurizada, prefiram as escolas particulares, né? Tanto pela organização que elas têm, né? Muito mais simples de chegar até elas e conseguir burocraticamente realizar os trâmites para vocês nessa época estranha que ela é bem mais simples com uma particular, certo? Então, nessa época, agora, atualmente, está sendo muito mais fácil entrar numa particular do que numa pública pelo tipo de trâmite e tipo de coisas. E, mano, as escolas daqui são top, velho. Perdão por usar a palavra top, mas é um top mesmo. É tipo Estados Unidos, sabe? É tudo integral na grande maioria delas. Por exemplo, de manhã é escola normal e à tarde ali, dependendo da escola, ou dependendo do dia também, tem esporte, tem informática. Muitas escolas são bilíngues, trilingues aí e tem o acordo com o país de onde elas derivam e tal. E, por exemplo, a escola é da Alemanha, ensina alemão ali também, na outra parte, inglês e tal. Aqui tem muitas escolas derivadas de outros países, né? Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália. Então, é muito comum isso nas particulares. Outra coisa que a gente procura se preocupar quando a gente faz algum convênio com alguma escola é que ela seja perto da faculdade onde os pais vão estudar. Então, nós temos escolas aí para quem vai estudar na UBA, na UCA, na Barcelô. Então, tipo, a gente tem uma gama, inclusive outras também, né? A gente tem uma baita gama de escolas aí para oferecer para os filhotes de vocês. Aí, Alexandre, mas então, nas particulares, quanto custa? Cara, a média está entre R$1.200 e R$1.500 por mês para uma escola particular. Aí, Alexandre, mas é mais caro matricular meu filho numa escola particular do que fazer medicina na UCA? É, gurizada. Então, já fica a dica aí para vocês que não têm filhos. Usem camisinha, cara. É barato, tchê. É barato. E é óbvio, gurizada, que assim que a gente conseguir, assim que a gente tiver a liberação, a gente vai filmar essas escolas para vocês terem mais segurança ainda e mais tranquilidade ainda na hora de vir com a gente e trazer os filhinhos de vocês com a gente também. Pais, avós e tudo mais. Saibam que tem que vir com um pouquinho mais de antecedência e sempre falem com a gente porque é sempre um ser humaninho que vai estar ali pronto para responder as dúvidas e questionamentos de vocês sobre os familiares. Ai, sim, mas eu tenho um papagaio que é palha. Eu tenho certeza que é a encarnação do meu bisavô. A gente resolve também, cara. A gente consegue te ajudar. Bom, beleza. Fui longe demais, eu sei. Mas, cara, então aproveitem. Aproveitem também que está rolando o seguro-saúde aí, o seguro-saúde da Covid que está bombando. Vocês não têm ideia do quanto de seguro a gente está fazendo e de quanto de problemas que esse seguro já salvou as pessoas. Porque, cara, para a maioria da galera, a Covid, putz, eu falei o nome já, mas tudo bem. Ela é assintomática, né? Então, tem uma galera... Tem gente que vai chegar para fazer o PCR e descobre que o Covid não pode viajar. O seguro está resolvendo, o Educar está bombando, está quebrando tudo nesse aspecto aí. A gente acertou em cheio, quase que prevendo, né? Essa onda e essa exigência da Argentina. Então é isso. Estamos sempre prontos e afiadíssimos para receber vocês aqui. Entrem em contato. Também assistam as minhas lives diárias no Instagram. E a gente está junto sempre. Eu mando um beijão para vocês. Até a semana que vem. Um abraço e comentem aí sobre o meu fundo azul aqui, que é basicamente a parede da minha casa que ainda não terminou a reforma, mas vai funcionar como um chroma key, né? Comentem aí embaixo e um beijão para vocês. Até a próxima. Valeu! E aí